Eu vou ensinar a vocês como eu consegui invocar um esqueleto lá no Nether. É, isso é exatamente o que vocês ouviram. Vocês pegam obsidiana aqui embaixo, e vocês pegam isqueiro aqui na espada, e pegam obsidiana nesse tesouro. E aí a gente vai botar aqui o Nether, não, só o portal. E aí a gente ativa o consqueiro. Encontrando o terreno, e a gente chega aqui no Nether. E vocês sabem que já está invocando o ita-esqueleto aqui no Nether. Bem, vocês pegam aqui o ovo de invocar o esqueleto. Olha aí, já veio tão rápido. Olha aí, está vindo rápido, gente. Agora veio o ita-esqueleto. Tem três esqueletos e um ita-esqueleto. Viu? É bem facinho. Olha aqui, esqueleto e um ita-esqueleto. Então foi um esqueleto. Agora é só em inglês. Viu, gente? Agora eu vou ensinar vocês a convitear o ita-esqueleto. Foda do Nether. Olha aí, o ita-esqueleto já está aqui. O gente vai empurrar ele. Ele já vai parar aqui no mundo. Não é incrível? Seja bem-vindo, amigão. Olha que maneiro. Até vocês podem fazer suas colas de monstros e fazer algo que os monstros não escapam. E aí você cria um portal Nether no lugar do ita-esqueleto. Não, um esqueleto. E aí vocês invocam o esqueleto, batem nele e ele vai parar na sua escola de monstros aqui no mundo. E ele vai ter sua companhia aqui no mundo. Que legal, seu ita-esqueleto. Seu ita-esqueleto pilantra gigantão. Bem, como vocês sabem, tem a skin de Herobrine, mas não tem nada a ver em falar em pilantra e outras coisas e tal. Bem, consegui ter essa skin. Descer um vídeo de como ter skin no próximo. Vocês vão ver o vídeo, tá bom? Eita, desculpa, eu só tô um tom aqui. Sim, vocês voltam-se na internet e repetam-se que sim, que sim. Ah, não, isso é propaganda, não quero dizer. Propaganda, sempre vem propaganda. Vai logo, vai logo, vai logo. Acho que vou fe... Eu fechei o jogo. Eu vou voltar no skin de Herobrine. Cadê? Que isso, gente? Não tá indo. Não sei por que não tá indo. Melhor assim que vocês estão conectando pra vocês. Tô com a internet, eu não vou. Tô indo. Olha aqui, funcionou. E olha aqui, vocês apertam em... Em galeria. E aí vai. Bem, vocês sabem como eu fiz essa skin. Eu peguei. Era muito difícil de botar no olho primeiro e também no bigode. Vocês pegam essa coisa branca. Não. Vocês vão aqui. Desses quatro quadrados e apertam a nossa coisa branca e botam. E aí, vocês vão... Nesse aqui, né? É, parece. E aí, vocês vão pro bigode. Vamos deixar aqui. Estilo. Não sei como eu botei o bigode antes. Mas tudo bem. Agora eu quero ensinar pra vocês, tá? Entenderam? Tchau.